Bom, pessoal, hoje o vídeo que eu venho aqui trazer pra vocês é ensinando como comprar nessas lojas da China, tá? Vocês ficaram com muitas dúvidas no vídeo que eu postei, então eu vou ensinar vocês o passo a passo e também vou mostrar pra vocês algumas das promoções do site da Rua Zegal, tá? Então, pra começar, é muito simples. Primeira coisa que você vai fazer é digitar aqui em cima o nome da loja que você vai comprar. Tá? Neste caso, é rosegal.com. Digitou, você entrou. O site deles é todo em inglês, não tem tradução da página, tá? Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, olha, se você quiser traduzir o site pra português, você vem aqui no seu navegador, tá vendo onde tá meu mouse? Coloca aqui e traduz ele, que vai traduzir normal aí, ó, prontinho, ó, tá o site todo em português. Então, mesmo que o site não tenha tradução, não tem problema, você traduz ele pelo seu navegador, tá? Então, olha, aqui em cima vocês vão ver que tem, olha, inglês, que é a parte de tradução, e tem a moeda. Vocês ficaram com dúvidas na parte da moeda, né? Então, se você não quiser que fique em dólar, se você quiser saber o preço em real, é só você vir aqui na moeda e colocar aqui, olha, real, tá vendo? Aqui do Brasil. Então, quando você seleciona o real, agora os preços não vão estar mais em dólares, vão estar em real, e assim você fica sabendo certinho o preço que você vai pagar. Pra você fazer a compra, você tem que se cadastrar no site. Então, você vem aqui, como eu já tenho o cadastro, eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, mas eu já tenho o cadastro. Então, olha, cliente novo, aqui em cima, tá vendo? Você vem nesse bonequinho, cliente, e coloca inscrever-se. Aí, aqui é pra quem já tem o cadastro, é só você vir aqui e digitar a sua senha. Se você não tem, é que não tem como, porque eu precisaria de outro e-mail. Aí, você vai colocar aqui o seu e-mail, e você vai criar uma senha. Criou a senha, você vai criar aqui a sua conta dentro da loja, e você vai entrar lá e colocar os seus dados, que é o seu nome, o seu endereço, tudo certinho, tá? Então, quando você já tem a conta, é só você vir aqui e entra, e você digita a sua senha. Então, aí você vem aqui, olha, o site, ele tá com 65%, tá vendo? Tem bastante coisas que estão com 65% de promoção. Eu vou vir aqui e vou clicar nas promoções. Cliquei nas promoções, tá vendo que aparece todas as categorias? Então, eu vou selecionar aqui a promoção que eu quero. Eu vou colocar o Woman, que é Mulher, tá? E aí, vai aparecer tudo que tá em promoção dentro da categoria Mulher, tá vendo? Que são as roupas, entra bolsa, acessórios, biquínis, entra de tudo. E tem muita coisa barata. Ó, e vocês estão vendo que agora já tá em real, não está mais em dólares, porque eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Então, quando você finalizar a sua compra, já vai dar o preço em real, e você sabe quanto que você vai estar pagando aí em real, tá? Então, tem muita coisa barata, muita coisa que vale a pena. Olha, tem biquíni aqui por 13 reais, tá? Reais, não em dólares, que a gente tá falando agora. Então, tem bastante coisa barata que vale super a pena. E a maioria das coisas aqui que estão em promoção, você não vai pagar o valor do frete. É frete grátis, tá? E esse é um diferencial bem legal das outras lojas, porque quase todas as lojas a gente tem que pagar o frete. E essas daqui, as coisas que estão em promoção, quase tudo, o frete é grátis. Eu vou ser franca que até agora eu não achei nada com o frete pago. Quer ver? Vamos entrar aqui, ó. Essa brusa aqui, ela tá 9 reais e 70 centavos. Deixa eu ver o frete grátis, tá vendo? Free shipping. Então, tá muito barato as coisas e o mais bacana é o frete. Olha essa jaqueta, 13 reais, meninas. É reais, não é dólares, tá? Olha que linda. Gente, olha que linda essa jaqueta. 13 reais tá muito barato. E aí, você vai vir aqui, olha. Você seleciona as peças que você quer. Você amplia, tá vendo? Dá pra você ver todos os detalhes. E aqui são os tamanhos. Tá vendo que quando eu mudo, aqui embaixo muda, olha. Porque ele coloca o tamanho do busto. Pra você, se você tem dúvida, pega a fita métrica, tira as medidas. Que daí fica mais fácil na hora de você comprar. O meu tamanho, que aqui no Brasil é um 40, 42. Depende das lojas, né? Porque a gente não tem um padrão. Eu sempre pego o M, tá? A parte superior, eu sempre pego o M. A parte de baixo, eu sempre pego o G. Porque se ficar grande, dá pra ajustar. Pequeno, não. Mas se você tem dúvida, ó. Quando a gente seleciona o tamanho M, ele já mostra aqui. E também tem aqui embaixo, olha. Uma tabela de medidas. Tá vendo que tá falando todas as medidas aqui? Então, ficou com dúvida? Pega a fita métrica, tira todas as medidas aí. Que fica bem mais fácil na hora de você comprar. E não tem erro. Olha essa blusa, que linda. E olha o preço dela. Eu já tô vendo roupa de frio, né? Porque daqui a pouco... A gente já quer comprar roupa agora, outono e inverno, né? Olha que linda. Meninas, olha o preço dela. R$32,00, tá? Mas olha, essa daqui só tem no tamanho M e XL. E o legal desse site é que eles têm tamanho, ó. Plus size. Tá? Então, dá pra todo mundo tá usando as roupas aí. Não tem desculpa. Eu sei que muita gente antigamente ficava com medo de comprar da China. Porque as roupas vinham muito pequenas, né? Mas agora não tem esse problema. Os tamanhos que eles colocam aqui realmente são os tamanhos que vêm. E agora eles têm tamanho plus size também, tá? Quer ver? Eu vou entrar aqui nessa blusa plus size. Ela tá R$36,00. E olha que linda essa blusa. Tem várias cores. Olha a manga dela. Olha o tanto de cor que tem. E ela vai até o 6XL, tá? É bem difícil. E é tudo o mesmo preço. E ela tá tudo na promoção. Essas roupas que eu estou entrando estão todas em promoção. O preço dela normal custa R$69,00. Ela está com 47% de desconto, tá? Então, olha cada coisa linda. E muito barato, tá? Então, olha. Tem plus size. Tem as roupas de mulheres aqui que a gente acabou de entrar, né? Que eu mostrei pra vocês no tamanho padrão. Temos aqui sapatos e bolsas. Eu... Olha, meninas. Olha cada bolsa linda. Aí, se você quiser saber as partes de promoção, você entra... Ó, tá vendo que tem um coraçãozinho aqui? E tá com a quantidade de desconto. Olha esse kit aqui. Olha o tanto de bolsa. Vem uma, duas... Vem seis peças, tá? Então, vale super a pena. E as coisas deles são de qualidade mesmo. Pode comprar que é de qualidade mesmo. Vocês veem aí no vídeo quando eu recebo produtos. Eu procuro mostrar pra vocês. Porque no vídeo vocês conseguem visualizar bem a qualidade deles, tá? Então, é uma coisa mais linda que a outra. Eu vou ser franca com vocês. Eu adoro essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui o meu mouse. Que é a parte de promoção. Eu sempre, quando eu vou comprar, eu já venho aqui. E tem coisas pra casa também. Olha essa colherzinha de gatinho. Que bonitinha. Seis reais. Tá vendo? Tem tapete pra casa. Tem muita coisa bacana. Mas eu confesso que sempre entro na parte de promoção que eu adoro. E olha a quantidade de páginas que tem de coisas em promoção. Então, você tem que fuçar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem 2.500 páginas, tá? É muita coisa. É muita coisa em promoção. Olha aqui esse... Eu gosto, né? De... Olha esse conjunto. O conjunto sai por 26 reais, tá? Super barato. Eu estou pegando aqui as coisas de promoção. Olha essa blusa por 9 reais. É reais agora, tá, meninas? Não é dólares. Olha que linda essa blusa. Olha o detalhe dela aqui na frente. Deixa eu ver. Ah, só tem essa cor. Ela vai até o XL. Mas muito linda essa blusa. Esse vestido aqui, eu estou doida pra comprar ele. Porque o preço dele tá muito barato. Tá 22 reais. Olha isso. E olha que lindo. E ele tem todo esse degradê, tá vendo? Aqui nesse tecido. Eu amei o tom desse tecido. E tem outra cor. Olha. Tem no pink, tá vendo? Eu gostei mais desse outro tom. Ele só tem no tamanho M esse. Mas serve. Pra mim serve. Se você ficar com dúvida, dá uma olhadinha. Como eu disse na tabela de medidas, tá? E é assim, então, que a gente compra no site. Vocês estavam com dúvida aí no valor, né? Porque eu tava colocando tudo em dólar. Mas olha os preços. 9 reais, 16 reais, 16 reais, tá? Tem umas coisas que é mais caro. Tem. Realmente. Por isso que a gente tem que procurar sempre as coisas que estão em promoção. E assim, como eu disse pra vocês. Olha esse vestidinho por 13 reais. Olha essa camisa. O preço dela normal é 64 reais. Ela tá por 9 reais, tá? Então, tá muito barato. Tem umas coisas que estão muito em conta. Só que, como eu disse pra vocês. Tem que aproveitar. Porque essas promoções são por tempo limitado. E realmente. Eu entro sempre nesses sites da China. E realmente tem coisa que eu fico de olho. Eu acabo não comprando. E aí, quando eu vejo. O preço já subiu. Porque você fala. Ah, não. Depois eu compro. Depois eu compro. Você perde a promoção. Então, realmente. Você tem que aproveitar a promoção. Essa blusinha aqui. Olha. Eu comprei ela. Tô esperando chegar. Quando chegar eu gravo vídeo pra vocês. Eu comprei ela na cinza. Ela é um moletom. Tá vendo? E assim. Dá pra usar ombro a ombro. Aí fica a seu critério. Eu acho que eu não vou usar ela ombro a ombro. Eu vou usar assim. É de uma malinha mais fina. Tá? Eu comprei a AM pra mim. Eu paguei 16 reais. Nela. Essa eu já comprei. Eu já fiz o pedido. Já até me enviaram. É bem rápido. Eles mandam rapidinho. Ah, outra coisa. Se vocês têm pressa. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar essa blusa aqui. Olha. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui. Deixa eu... Tá vendo aqui, olha? Processo de timing. Se você pegar esses produtos que estão aqui, ó. Em três dias. O produto chega muito rápido. Você comprou, pagou. Chega. Eles já enviam de um dia pro outro pra vocês. Então, quando tá três dias aqui. Chega muito rápido, tá? Eu comprei, paguei no mesmo dia. E já enviaram pra mim. Então, vai chegar super rápido. Deixa eu pegar um outro que não seja três dias. Pra mostrar como que é. Eles enviam rápido também. Mas não é tão rápido que nem quando está três dias. É que quase todos deles são três dias. Mas tem alguns. Tem algumas exceções que não são três dias. Então, demora um pouquinho mais. Demora uns... Eles falam aqui a média de dias, tá? Tem uns que é de sete a dez. Então, depende aí da sua pressa de postarem o seu produto, tá? Olha, tudo... A maioria é três dias. Olha essa blusa que linda. Ela é de musseline. Uma camisa, na verdade, né? Treze reais, meninas. Tá com setenta e seis por cento de desconto. Bom, meninas. Eu vim aqui somente pra tirar mais algumas dúvidas que ficaram aí. Que vocês me pediram, né? E aproveitar pra mostrar mais algumas coisas que estão na promoção aqui. Que, na verdade, já entraram de um dia pro outro. Esse vestido eu também comprei. Ó, vinte e nove reais. Ele é todo de renda. Muito barato. É vinte e nove reais, tá? Então, tá muito barato. Tô esperando chegar. Mas pode deixar que assim que chegar, eu venho mostrar todos os produtos aqui pra vocês. Eu tô indo pra baixo aqui pra vocês irem visualizando aí os produtos, tá? As coisas de promoção aqui deles. Que tem muita coisa bacana. Se ficar mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Tá? Pode me enviar por e-mail. Eu vou deixar o link da loja pra quem quiser estar adquirindo os produtos. Pra quem quiser ver. E aí, vocês têm dúvida de preço? Coloque em real que fica mais fácil aí na hora de você finalizar a sua compra, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero ter tirado mais uma vez todas as dúvidas de vocês. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo aí pra gente estar fazendo algum projeto bacana.